Olá, bom dia! Os brasileiros foram às urnas para eleger prefeitos e vereadores. Em 18 capitais, haverá segundo turno. Forças de segurança pública atuaram de forma conjunta para combater crimes eleitorais. Começa a funcionar hoje novo sistema de pagamentos e transferências bancárias, o PIX. E veja também, INSS inicia atendimento de perícia médica com o uso da telemedicina. Hoje é segunda-feira, 16 de novembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Neste domingo, a população brasileira foi às urnas para eleger prefeitos e vereadores em 5.567 municípios do país. Os votos foram totalizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em 18 capitais, haverá segundo turno. Vamos saber os detalhes com o repórter Glauco de Queiroz. Olá, Glauco! Bom dia para você! Olá, Manoela! Bom dia para você, bom dia a todos! A totalização dos votos foi encerrada às 11 horas e 55 minutos na noite de ontem. Uma demora de 3 horas em relação à eleição anterior. Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, uma falha no computador do TCE motivou essa demora. Mas não houve qualquer risco à integridade do sistema e também não houve risco à segurança do sigilo dos votos. Ainda de acordo com o Barroso, esse problema ocorreu apenas na divulgação, já que os dados, a soma dos votos foi centralizada no TCE aqui em Brasília, quando isso normalmente acontecia em outras eleições nos estados. Em Belo Horizonte, a eleição foi decidida no primeiro turno com a vitória de Alexandre Calil do PSD. E em São Paulo e Rio de Janeiro teremos segundo turno em 29 de novembro, o mesmo acontecendo em pelo menos 57 cidades, sendo 18 capitais. Lembrando que as eleições na capital do Amapá, Macapá, foram suspensas devido à questão da falta de energia. A abstenção foi cerca de 3% maior que em 2018, 23,14%, o que foi considerado aí baixa, um número baixo pelo presidente do TCE, já que se esperava um número menor de eleitores indo às urnas devido à pandemia. Manuela. Muito obrigada pelas informações, Glauco. E neste domingo de eleições municipais, as forças de segurança pública atuaram de forma conjunta e acompanharam tudo em tempo real para combater os crimes eleitorais. O último balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública revela que no fim de semana foram sete tentativas de homicídio contra candidatos, mais de 1.200 casos de boca de urna e 440 de compra de votos. Um flagrante feito lá do alto. Na imagem, dá para ver o momento em que o passageiro do carro joga santinhos na rua na madrugada de domingo, o que configura crime eleitoral. Mais à frente, o carro é abordado por uma viatura da Polícia Federal. Os drones sobrevoaram as principais zonas eleitorais do país nesse primeiro turno das eleições municipais. Pela primeira vez, os equipamentos foram usados para ajudar na fiscalização contra crimes, como compras de votos e boca de urna. A tecnologia ingressou definitivamente para auxiliar e contribuir para a prevenção e repressão de ilícitos durante os processos eleitorais. Nós precisamos fazer mais com menos e sem tecnologia da informação isso seria impossível. O ministro André Mendonça e o diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre, sobrevoaram a região do entorno de Brasília para acompanhar a Operação Eleições 2020. Em todo o país, participaram da Operação 300 mil homens das Forças Policiais e Tropas Federais e 50 mil viaturas, além de 28 mil militares das Forças Armadas. E todo esse trabalho foi monitorado aqui do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Neste ano, as ocorrências do primeiro turno das eleições municipais foram acompanhadas em tempo real por representantes dos ministérios da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e dos Estados. O ministro afirmou que houve redução em alguns tipos de crime em relação às eleições de 2016, como compra de votos. Já a disseminação de notícias falsas e as prisões em flagrante aumentaram. Eu faço destaque a todo o acompanhamento que a própria Polícia Federal tem feito, buscando colher informações junto a operadoras de internet, a páginas e empresas que divulgam e têm redes na internet, como Twitter, Facebook, dentre outros. Isso tem contribuído, sobre maneira, para a identificação da origem de possíveis irregularidades praticadas. E nas zonas eleitorais foi mantido o distanciamento social e outras medidas de combate à Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro votou na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, no Rio de Janeiro, por volta das 10 da manhã. O Brasil está saindo oficialmente da recessão. Dados do Banco Central mostram essa recuperação do terceiro trimestre de 2020. Nos meses de julho, agosto e setembro, a atividade econômica do Brasil registrou crescimento de 9,47%. É o que aponta o IBC-BR, índice do Banco Central, que avalia o desempenho dos setores da agropecuária, indústria, comércio e serviços, além da arrecadação de impostos. Após quedas nos dois primeiros trimestres do ano, o número agora indica que, oficialmente, o Brasil está saindo da recessão. Tem um cenário positivo para os próximos meses, uma vez que esse indicador mostra a economia crescendo de forma sustentada e já distante da recessão técnica, porque a gente passou até o mês de abril. O índice do Banco Central é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no país. No acumulado do ano, o PIB registra queda de 4,93%. Na avaliação do ministro da Economia, Paulo Guedes, entre os fatores que explicam a rápida recuperação da economia brasileira, está a combinação de juros baixos e câmbio elevado. A Selic, taxa básica de juros da economia, está em 2% ao ano, o menor valor da história. E o dólar está na casa dos R$ 5. As exportações também estão ajudando a economia a se levantar, principalmente para os mercados asiáticos. A previsão de novos investimentos, crescimento da construção civil, leilões de setores como petróleo e gás e energia elétrica e a aprovação de marcos regulatórios, trazem ainda mais otimismo para a economia brasileira, segundo o ministro Paulo Guedes. Nós vamos derrubar o custo Brasil, nós vamos reindustrializar o país e isso em cima desses dois preços críticos. O juro cai embaixo e o câmbio nos protegendo. Depois de quase duas semanas de testes, o PIX, novo sistema de pagamentos e transferências bancárias, começa a funcionar hoje. Já são mais de 30 milhões de pessoas cadastradas. Até sábado, as transações com o PIX somaram mais de R$ 730 milhões na fase de testes. A nova ferramenta criada pelo Banco Central promete a transferência de dinheiro em até 10 segundos, mesmo entre bancos diferentes e sem pagar nenhuma taxa por isso. Vai facilitar muito a nossa vida para poder fazer transferências mais ágeis com custo menor. Então, assim, eu gostei muito do PIX e estou muito ansioso para poder utilizar em todas as instituições financeiras onde eu tenho conta. Até o momento, 762 instituições financeiras estão autorizadas pelo Banco Central a trabalhar com o PIX. Além de transferências instantâneas de dinheiro, o sistema poderá ser usado para outros tipos de pagamento, como de contas de luz, impostos e para compras no comércio. As pessoas tinham demanda para ter um meio de pagamento, algo que fosse barato, rápido, seguro, transparente e aberto. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o PIX eleva o Brasil digitalmente. Dessa nova fase em que nós estamos entrando, que é justamente um mergulho na dimensão digital. O nosso Banco Central mergulhou numa agenda digital, primeiro com o PIX, mas já vem as fintechs também para aumentar a competição e derrubar o spread bancário. Para clientes, pessoa física, fazer uma transferência bancária, mesmo para outro branco, não tem cobrança de tarifa. A transferência poderá ser feita em qualquer hora do dia, inclusive nos fins de semana. Para saber mais sobre o PIX e todas as funcionalidades, você pode acessar a página do Banco Central na internet. O INSS inicia hoje atendimentos de perícias médicas com o uso da telemedicina. Vamos ao Rio de Janeiro, Tiago Pimenta traz as informações para a gente. Bom dia, Tiago. Oi, Manu, bom dia. Bom dia a todos. É isso aí, a telemedicina vai ser o procedimento adotado pelo INSS para perícias médicas até o dia 31 de janeiro do ano que vem. Essa é uma excepcionalidade nesse tempo de pandemia do coronavírus. Foi desenvolvido aí um protocolo pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho junto com o INSS, cumprindo uma decisão que havia sido determinada pelo TCU, o Tribunal de Contas da União. Vai funcionar assim. Todo o processo vai ser conduzido por um médico do trabalho da empresa para a qual o funcionário que está sendo avaliado trabalha. Em primeiro lugar, esse trabalhador deve dizer se concorda ou não com o procedimento. Em seguida, o processo vai ser conduzido pelo médico do trabalho, que deve enviar a esse empregador, realizar todos os testes solicitados pelo perito do INSS e perguntar todas as questões que forem dirigidas pelo perito do INSS. Ele não pode intervir nas respostas desse empregado. Depois desse procedimento, cabe ao perito do INSS dizer se existe ou não o direito ao auxílio-doença. Ele tem três opções. Conceder o auxílio, negar ou então pedir que o empregado compareça presencialmente a uma agência do INSS para dirimir alguma dúvida eventual. Existem hoje 300 empresas cadastradas nesse projeto junto ao INSS. Para saber se a sua empresa está cadastrada ou não, basta procurar no RH. Manu. Obrigada, Tiago. O Ministério da Saúde registrou indícios de ataques cibernéticos aos sistemas de dados da pasta. O órgão informou que todas as medidas para reforçar a segurança dos dados foram tomadas e os sistemas devem voltar à normalidade a partir de hoje. Segundo o Ministério da Saúde, foi feito um bloqueio preventivo na base de dados do Ministério na última semana, durante a apuração dos ataques cibernéticos. Mas os sistemas devem voltar ao normal nesta segunda-feira. Cabe ratificar que desde o início da ocorrência, todas as medidas necessárias para preservar a integridade de sistemas, servidores e de dados do Ministério da Saúde foram tomadas. Portanto, não houve comprometimento, sequestro ou vazamento de informações. O Ministério da Saúde também faz um alerta à população para que fique atenta a golpes. O Ministério da Saúde não está realizando nenhuma pesquisa. Tampouco solicita dados particulares via telefone aos usuários do SUS. Estudantes judaicos e adventistas vão poder repor aulas perdidas com a pandemia no domingo, em vez de sábado, que é considerado um dia sagrado por essas religiões. O ministro da Educação anunciou a medida e falou também sobre a Política Nacional de Educação Especial. Durante visita hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, homologou um parecer que reconhece o direito aos sábados para alunos das religiões judaica e adventista do sétimo dia. Com isso, as aulas que serão repostas por conta da pandemia devem respeitar o dia considerado sagrado para essas religiões e oferecer a alternativa de reposição aos domingos, por exemplo. As escolas, os alunos, quem professa a religião judaica, quem professa a religião adventista do sétimo dia vai ter esse direito preservado, que é muito importante para todos nós. O ministro também esclareceu dúvidas sobre a Política Nacional de Educação Especial, que busca ampliar o atendimento a estudantes com deficiência que tenham transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades. Ele disse que os pais têm a liberdade de escolher qual a alternativa mais adequada para matricular os filhos, escola comum ou escola especial. Não apenas ser incluídas, mas também ter classes especiais. Nós estamos somando, não estamos tirando nada. Nós já destinamos mais de 250 milhões de reais para equipar salas para receber crianças com esse tipo de deficiência. Seja qual for a forma de educação para o filho, ela não pode ser limitada. E a PNE exatamente não limita. Ela quer abrir o leque para cada um fazer com o seu filho o que sabe que é melhor para ele. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Um ótimo início de semana para você e nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto